Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir 3 de janeiro, resgate dos 4 soldados aí 3 de janeiro, 16 anos sem Toninho Esse vídeo vai para as recordações do final de ano aí Resgate dos soldados A memória semolhe nasunas vendas Nele Se ele quer matar, cara Querenmatar nós de susto, não é? Que Falta Eu свое Não fallingo se o mundo ainda não notou Já é um Bastante Deus reconhecer E vai municorro É sempre L abandonar Mais caro que o ouro puro Uma salva de palmas aí para os bravos guerreiros, aê! Aê, galo velho, quer matar teu tio de susto? Fica da mãe! Parabéns, obrigado! Foi quase gostar da noite aí, né Pia? Acho que tá abrindo, né? Ficou? Tá do frio? Tão aqui do lado! Vambora lá pro João, mãe! Não, pega aí! Não. Pega aí! Não, não. Pega aí! Não, não, pica! Não, não, pica! Não, não, não. Essa família é muito bonita. E também muito oriçada! Não consigo ir além do teu olhar Tudo o que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Tira essa camisa e vai ficar barato A gente põe até o final lá A gente põe até o final lá A gente põe até o final lá Uma aula que nunca encherá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez, eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer o seu barulho Você é precioso Vocês não escutaram o Rojão de Vara? Se você desistir, o Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser Cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez, eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, o Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti